Fala suas lindinhas mais conhecido como os cabecinha de peixe da Bahia, tudo certinho com vocês? Eu não entendi o que ele falou. Comigo tá tudo ótimo, tudo na paz, graças a Deus, um ótimo início de semana pra todo mundo. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu tô postando aqui na terça-feira. Então um ótimo início de semana que papai do seu abençoe cada um de vocês. E pra você que não me conhece em satisfação, o Major Play trazendo mais um vídeozão de sensibilidade e DPI aqui no canal. E tropa, todos os dias como você já sabe né, quem não vai saber, agora eu trago vários vídeos de configuração, de sensibilidade e DPI pra vários telefones, várias marcas, vários modelos. Mas hoje em especial eu preparei pra um telefone da Samsung que já tem um tempinho que a galera vem me pedindo, vem me cobrando, que é o Samsung Galaxy S20 FE. Então se você joga nesse telefone e tá em busca de uma sense, em busca de um DPI porque não consegue dar mais capa no seu Galaxy S20 FE. Eu recomendo demais você tá assistindo esse vídeozão até o final, pegando todo o passo a passo das configurações completas e atualizadas. E você tá revelando aquela famosa sensibilidade e aquela DPI. Estilo cheat, estilo regidite, onde você só vai tá dando vermelho. Meu, será? Não. Será? Então suas lendas, a única coisa que vocês precisam é assistir o vídeozão até o final pra pegar todo o passo a passo das configurações. E lembrando, como eu sempre falo em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, pra destravar toda a configuração, tá dando tudo certo. Você tá dando só vermelho no seu Galaxy S20 FE. Você precisa destravar a configuração. Ah, mas Jô, como é que eu vou destravar essa configuração? Deixando o seu joinha, deixando o seu like, seu gostei no conteúdo. Galera, dá trabalho gravar todo o passo a passo pra vocês, então é muito importante sua colaboração, você deixar o like. Até mesmo pro YouTube entender que tá sendo entregue o que é prometido, toda a configuração completa, tudo bonitinho. E que vocês estão gostando, e aí ele vai tá recomendando para outras pessoas que jogam no S20 em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI. Pra tá subindo capa no Free Fire, né? E ele vai tá recomendando pra essa galera. E se você não é inscrito aqui no canal, para de perder tempo, seu fedozinho de cueca. Clica no botão de inscreva-se que você não precisa tirar um real do bolso pra tá se tornando inscrito aqui no canal. E vem fazer parte, se junta aí a tropa capuda do Galaxy S20 FE. Falta muito pouco pra gente bater 300 mil inscritos aqui no canal, então quero ver você dando essa força e se inscrevendo pra ajudar a Majo a alcançar essa meta. Até fechar o ano, beleza? Obrigado, meu Deus! Lembrando, né? Se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o like, assista os conteúdos, mas quer ajudar de alguma maneira o canal a tá crescendo ainda mais. Também tem a opção de você tá se tornando membro aqui do canal por apenas R$ 2,99. O primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal. Por apenas R$ 2,99. Quem sabe, né? A primeira vez que a gente vai alcançar 10 membros aqui no canal, vai aparecer sua foto na página inicial do canal. Prioridade nos comentários e tudo mais. Então, quem quiser tá dando essa força, a Majo vai ser muito grato a cada um de vocês. Se me longa agora, sem enrolação, solta a vinheta seu editor granola e vamos pro passo a passo das configurações pro seu Galaxy S20 FE. Vem comigo! Ei, isso aqui é Regenite! Então, vamos lá, galera, pro passo a passo das configurações pro seu Galaxy S20 FE. Primeira coisa, já vai abrindo aí as opções do desenvolvedor, que eu já vou logo arregaçar pra vocês a DP que vocês vão utilizar, beleza? R$ 693 é a primeira opção de DP, ou até mesmo R$ 690 se você quiser tá colocando. E se não curte muito, eu preparei essa segunda opção, R$ 822, beleza? Você coloca R$ 693, se você ver que não curte muito, você pode arredondar ali pra R$ 600 de DP, que também é uma boa opção. Beleza, galera? E a segunda, pra quem gosta de jogar com DP um pouco mais alta, R$ 822, beleza? Lá na sensibilidade eu vou tá explicando pra vocês, que muita gente tem dúvida, ah, qual é a melhor, qual é que eu vou tá utilizando. E eu vou tá explicando pra vocês tudo certinho. Vamos agora pras configurações adicionais pra melhorar a questão do desempenho. Essas animações aqui, ó, de janela, transição, duração, que eu sempre passo pra vocês, recomendo vocês pegarem e deixar todas elas desligadas, desativadas. E lá embaixo, procura por limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, se tiver limite padrão, vocês vão colocar, no máximo, 3 ou 2 processos, né? Ave Maria, quase que não sai, 3 ou 2 processos, pra limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberto em segundo plano, enquanto você joga seu Free Fire. Configuração de gerenciamento geral, idioma e entrada, velocidade do ponteiro, coloca no máximo, e o botão principal do mouse, seleciona o botão esquerdo. Partindo agora pras configurações de acessibilidade, vocês vão vir aqui em melhorias de visibilidade, aonde vai tá ativando essas duas opções. Remover animações e ponteiro, mouse. Se tiver desativado, ativa as duas opções. Aqui abaixo tem um tamanho estilo da fonte, vocês vão abrir e vai tá arrastando tudo para o mínimo, beleza? Quando for jogar. Logo em seguida, vocês retornam nas configurações de acessibilidade, só que vocês vão vir aqui, ó, interação e habilidade manual. O atraso de manter pressionado, vocês deixa curto, ou muito curto, se tiver disponível. E clica após o ponteiro parar. Se tiver desativado, vocês ativem e deixem atraso extremamente curto, 200ms. O que tá acontecendo aqui, véi? Agora, suas lendas, já soltei pra vocês aí as configurações da velocidade do ponteiro pro seu Galaxy S20 FE. Configurações de acessibilidade, algumas opções pra tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu telefone. Configuração de tela, as opções do desenvolvedor, né? Configurações de DPI, as duas opções pra você tá testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire. E até mesmo configurações pra tá melhorando a questão do desempenho. Agora eu vou tá soltando pra vocês a sensibilidade atualizada pro seu Galaxy S20 FE. E aí, vou encerrar com o tamanho do botão de tiro. O vídeo não tá completo, tá insano demais. Então, mais uma vez, antes de tá soltando pra vocês a sensibilidade, eu quero pedir... Pra cada um de vocês que chegou até aqui e ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal, galera, dá tempo. Deixa bastante like, beleza? Como eu tinha falado lá no início do vídeo, o YouTube tá recomendando para outras pessoas. E assim, eu tô ajudando todo mundo e a gente tá crescendo cada vez mais. E se torna inscrito aqui do canal, se você ainda não se inscreveu, vem fazer parte. Se junta a tropa capuda do Galaxy S20 FE. É de graça, você não precisa tirar um real do bolso. E vai tá ajudando demais a gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, beleza? Sem milonga, agora sem enrolação, vamos pra sensibilidade atualizada pro seu Galaxy S20 FE. Vem comigo! Então, vamos lá, galera, pras configurações de sensibilidade pro seu Galaxy S20 FE. Já tá aí na tela e eu vou tá explicando pra vocês, tirar todas as dúvidas pra ficar tudo certinho, tudo ok. Primeira coisa que a galera sempre pergunta, Major, qual das duas opções de DPI é a melhor que eu vou tá utilizando? Então, galera, como eu sempre falo em todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Onde eu tenho um grupo apenas de mobiles, onde a gente testa toda a configuração antes de tá trazendo aqui no canal pra vocês. Então, as duas opções de DPI foi testada, treinada, antes de tá trazendo aqui pra vocês. Então, o que eu recomendo é, em todos os vídeos que eu trago... Coloca uma opção de DPI com essa sensibilidade que tá aí na tela do seu Galaxy S20 FE. Testa e treina durante 3 ou 4 dias. Mesmo você dando muito capa, gostando, altera e coloca outra opção de DPI. Testa e treina durante mais 3 ou 4 dias, também com essa sensibilidade que tá aí na tela. Eu me refiro 3 ou 4 dias, galera. Você... Ah, por quê? É o tempo ideal pra você pegar a base da movimentação, se acostumar com toda a configuração. Tá se adaptando tudo certinho, beleza? No máximo aí, em uma semana, 6 dias, você vai tirar a conclusão qual das duas opções de DPI você mais gostou, você mais se adaptou, mais subiu capa, beleza? E lembrando que essa sensibilidade que tá aí na tela do seu Galaxy S20 FE, vocês podem estar utilizando pra qualquer uma das duas DPI. Geral 96, ponto vermelho 92, mirador X92 e 4X95. A WM50 e a olhadinha no zero. Mas, galera, como eu sempre falo em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções, vocês podem estar regulando da sua maneira. Que é individual de cada jogador, não vai estar interferindo em nada nas outras configurações, beleza? Ah, Major, coloquei essa sensibilidade e não gostei muito e agora eu vou perder toda a configuração. Não, galera, pra não acontecer isso, uma segunda opção de sensibilidade é... Você pega da mira geral a mira 4X e coloca tudo no 100, tudo no máximo. Se tudo no 100 ficar bom, permanece. Caso contrário, ficar muito alto, apinando muito, você mesmo vai estar regulando aos poucos a sua sensibilidade. Ah, Major, e como é que eu vou estar fazendo isso? Coloca a ilha de treinamento, gladiador e CS clássico. Se tiver sala personalizada também é uma boa opção, chama seus amigos, pede pra ele ficar de longe, abra a mira 2X, a mira 4X e aos poucos você vai regulando a sua sensibilidade. Abaixando de 2 em 2, 98, 96, 94, 92. Da mira geral a mira 4X, até conseguir encaixar uma sensibilidade pro seu estilo de jogo, a forma que você sobe capa, puxa o botão de tiro, onde tudo isso às vezes acaba interferindo, beleza? Falando no botão de tiro, galera, o tamanho do botão de tiro vocês podem deixar 65, tamanho 65. Tá aí, como prometido, toda a configuração completa e atualizada, sensibilidade e DPI pro seu Galaxy S20 FE. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês, qualquer dúvida é o link do meu Instagram na descrição, arroba majorplayoficial. E aí lá pra tá dando uma moral, beleza? Suas lendas. Lembra de se inscrever no canal, deixar o like, se puder compartilhar pros seus amigos e amigas pra gente tá crescendo cada vez mais. Major vai ser muito grato a cada um de vocês. Tamo junto, um abraço e até a próxima, valeu!